Ei, aumenta o volume do som Porque o DJ Guga e o DJ Petrósica tá no comando DJ Guga e meu irmão é DJ Petrósica, pertenço aqui pra você, tá querida? Essa vai barulhar tudo Last night, I couldn't even get an answer Kika, 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 senta, senta I tried to call, but my power let me down And I'm sitting here With this blank expression Kika, 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 senta, senta The way I feel I want a girl to look like a child And I'm sitting here And I'm sitting here And I'm sitting here And I'm sitting here If I told you once I told you twice You can see it in my eyes I'm all cried out With nothing to say Last night, I couldn't even get an answer Kika, 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 senta, senta I tried to call, but my power let me down And I'm sitting here And I'm sitting here With this blank expression Kika, 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 senta Senta, senta, senta The way I feel I want a girl to look like a child Na minha piroca, a biela sente a potência A sequencial de match, match, botadão e soca, soca A sequencial de match, match, botadão e soca, soca Empina pro DJ Guga Deixa que ele te coloque Empina pro DJ Petrox Deixa que ele te coloque Aumenta o volume do som Porque é o DJ Guga E o DJ Petrox que tá no comando DJ Guga, meu irmão DJ Petrox Fez essa aqui pra você, tá querida? Eu só vai barulhar tudo Last night I couldn't even get an answer Kika, 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 senta, senta I tried to call But my power let me down Na minha piroca, a biela sente a potência And I'm sitting here With this blank expression Kika, 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 senta, senta The way I feel I want a girl to look like a child Na minha piroca, a biela sente a potência DJ Guga, meu irmão DJ Petrox Fez essa aqui pra você, tá querida? Tá querida? Eu só vai barulhar tudo